Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mas não chegando para trazer mais vídeos, é um DGTA online E hoje galera, a localização do baú tá muito fácil, mano Muito top, muito fácil, bem prático, bem perto De tudo quanto é lugar que você possa imaginar aí, tá? E galerinha, hoje é o 18º baú pra você que ainda não pegou nenhum Recomendo você assistir todos os vídeos São 18 localizações, são 30 localizações E você precisa pegar 7 baús, beleza? Então já vamos nos dirigir pra lá, deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês verem Ó, o 18º baú tá localizado bem aqui, ó Nessa área aqui, ó Na área daqui perto aqui do Oceano Pacífico Aqui perto do parquezinho aqui, ó Tá vendo que a roda é gigante Aqui pra trás, ó, nessa aqui é a área dele E a gente já vai nos dirigir pra lá A gente já tá com um Havoczinho, que é um helicóptero muito bom Assim, tipo, de questão de velocidade Mas não é tão bom em questão de giribilidade, né? Pra você pilotar ele De pilotar, de giribilidade, se fosse dirigir igual carro Pra você pilotar Eu tô saindo aqui do aeroporto Tá ali no meu hangar E vou direto pra lá, mano Tá, então você já vai deixando aquele like aí Pra fortalecer, caso você ainda não tenha pego Todos os baús Caso você ainda não tenha pego O traje do pirata, né? O traje do The Frontier Comenta aí pra gente Que ele tá por dentro aí E saber se vocês estão acessando Galera, eu vou fazer os 20 baús O de ontem repetiu Repetiu, né? Foi pro... Ontem era o mesmo que o nono Tá? Não sei por que que repetiu Esse aqui Ele também tá repetindo Parece que tá repetindo Parece que eu já fiz um desse aqui, cara Não tô bem lembrado Mas eu acho que eu já fiz Uma localização dessa aqui, cara Deixa eu só verificar Sim, já fiz Essa localização aqui Eu acho que já foi feita Aqui no meio dessa... Não, não fiz não Ainda não Ainda não Foi um parecido Foi lá perto do aeroporto Ó, o baú vai tá aqui por baixo Aqui, ó Olha lá Eu já tô vendo ali o barquinho já, ó O barquinho quebrado Ó, ele tá bem perto Daquele estacionamento ali É só você vir por ali E descer aqui, ó Já localizei ele ali Ali embaixo Ali, ó Olha ele ali embaixo Já vou pousar aqui Pra gente ir lá Coletar ele Entendeu? Esse avião aqui Esse helicóptero, mano O ruim dele é que você tem que pousar ele bem certinho Porque senão, cara Ele deita Ele vira de lado E você tem que pousar bem devagarzinho Aqui, ó Aí pronto Aí você consegue pousar Só Da hora, né? Esse avião Esse helicóptero Ele é bem rápido Mas ele tem esse porém, mano Pra pousar ele É difícil Então tá aqui O local Do baú, mano Prontinho Já vou coletar ele Sem muita firola Sem muita firola Sem nada Deixa eu só fazer aqui A tumba aqui Da capa aqui Prontinho Já tá feita a capa Agora vamos coletar ele E pronto, cara Juntando os sete baús Você consegue coletar aí O traje baú O traje do pirata O The Frontier Belezinha, galera? Que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostido O vídeo Deixa aquele likezão Pra fortalecer aí Quer dizer, não é bem desse tipo De fortalecer não Mas é isso aí Valeu, galerinha Fui